Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. A domesticação dos animais faz parte da história da humanidade. E os homens só chegaram até aqui por causa dessa parceria. Vamos ver tudo isso depois da nossa vinheta. Se pensarmos nos cavalos, por exemplo, vamos perceber que esses animais ajudaram a humanidade a povoar diferentes lugares. O cavalo foi domesticado por volta de 2 mil anos antes de Cristo. As civilizações asiáticas e europeias utilizavam o cavalo como animal de carga e de sela. Com essa parceria, as populações chegaram a diversas regiões do mundo. E as grandes viagens só foram possíveis por causa dos cavalos. Até hoje, eles são utilizados em muitos países para o esporte, lazer e trabalho. Os gatos também são animais que fazem parte da parceria com os humanos há muito tempo. Os relatos mais antigos são de mais de 10 mil anos. Na época, os felinos selvagens começaram, por conta própria, a se aproximar das pessoas. E isso aconteceu porque os humanos passaram a plantar. As plantações atraíam os roedores por causa dos alimentos fartos. Com isso, os gatos selvagens começaram a ter bastante comida disponível, já que caçavam esses roedores. Os cães foram os primeiros animais a serem domesticados. E os relatos mais antigos são de aproximadamente 20 mil anos atrás. Os cães domésticos são descendentes dos lobos. No passado, após as caçadas, os seres humanos acabavam não comendo toda a carne e deixavam restos nos arredores dos acampamentos. Os lobos, então, se alimentavam desses restos e acabavam se acostumando com as pessoas. Após muitas gerações, os lobos, que eram mais sociáveis, mantinham contato com as comunidades e acabaram vivendo junto delas. Os homens perceberam que a presença desses lobos trazia muitos benefícios. Eles avisavam sobre algum perigo, sobre tribos rivais que se aproximavam, afugentavam animais selvagens e ajudavam os homens durante a caça. Com o passar do tempo, os humanos começaram a fazer cruzamentos entre diversas linhagens de cães, surgindo assim muitas raças. Aliás, você sabe a diferença entre animais domésticos e animais selvagens, também chamados de animais silvestres. Animais domésticos são os que temos em casa ou em fazendas e que têm a aparência diferente dos seus primos selvagens. Por exemplo, cavalos, bois, cães e outros que não podem ser observados na natureza, com a mesma característica e aparência. Já animais selvagens são todos que vivem na natureza e não passaram por modificações em sua aparência, devido aos cruzamentos feitos pelos homens. Assim, mesmo se uma pessoa tiver um leão em casa e ele for manso, continua sendo considerado um animal selvagem, mas manso e tranquilo quanto ao seu comportamento. Da mesma forma, se um animal doméstico voltar para a natureza e ficar a risco, ele continua sendo considerado um bicho doméstico. Muito bem, mas a maioria dos animais domésticos que nós temos hoje em dia teve origem na África, na Europa ou na Ásia. Por exemplo, os cães, os gatos, coelhos, porcos. Mas sabia que alguns bichos domésticos tiveram origem na América do Sul? Vamos conhecer. Porquinho da Índia Embora tenha esse nome, ele não é parente dos porcos. É um roedor, parente dos ratos, esquilos, pacas, cutias e capivaras, por exemplo. Também não tem origem na Índia. Esse nome é porque no passado o continente americano era conhecido como Índias Ocidentais. Em inglês, seu nome também é bastante curioso. Guine Pig Os porquinhos da Índia foram domesticados pela primeira vez por volta de 5 mil anos antes de Cristo para a limitação de tribos nativas dos antes. Os incas foram um desses povos andinos que criavam os porquinhos da Índia. São parentes de uma espécie selvagem de porquinho da Índia conhecida pelo nome de Preá. Hoje, eles são bem diferentes do Preá selvagem. Possuem várias cores e diversas pelagens. Existem muitas raças que surgiram a partir de diversos cruzamentos realizados por criadores. Algumas são Balduin, Angora, Silk e Himalaia. Devido a essa domesticação, esses roedores não existem mais na natureza. Com esses padrões e características. Lhama Existem quatro espécies de animais da América do Sul chamados de Camelídeos sul-americanos. São denominados dessa forma porque eles têm parentesco com os camelos hidromedários. São a Lhama A Alpaca O Guanaco E a Vicunha A Vicunha e o Guanaco são espécies selvagens enquanto a Lhama e a Alpaca são domésticos. A Lhama é um animal que tem a pelagem longa que a protege do frio. Os povos que a domesticaram utilizam esse animal para transporte de carga e na produção de lã, carne e couro. Sua coloração varia bastante desde o branco, marrom e preto. Mede de 1,40 a 2,40 m de comprimento contando a cauda que mede apenas 25 cm. Seu peso pode chegar a 150 kg e podem viver até 25 anos. A domesticação das Lhamas começou há pelo menos 2.500 anos. Hoje o país que tem a maior população de Lhamas é a Bolívia com 2 milhões de animais. A Alpaca A Alpaca também é uma espécie do grupo dos camelídeos que foi domesticada pelos homens. Ela tem parentesco próximo das Vicunhas e é um pouco mais distante dos Guanacos e Lhamas. Seus pelos são longos e macios e podem ter diversas cores. Hoje são classificadas 22 cores diferentes de Alpacas. É menor que sua prima a Lhama. Mede até 1,5 m de altura e seu peso varia de 60 a 90 kg. A criação desses animais está mais concentrada no Peru, Chile e Bolívia. Sendo que a maior população está no Peru com aproximadamente 3 milhões de Alpacas. Muito legal, né? Então não se esqueça de deixar o seu like e divulgar esse vídeo para todos os seus amigos. Não custa nada, ajuda bastante o nosso canal Animal TV e a divulgação da ciência. Pato do Mato Também conhecido pelos nomes de pato selvagem, pato preto, pato bravo e pato almiscarado. Mede perto de 90 cm de comprimento com uma envergadura de 1,20 m. O macho é maior que a fêmea e pode pesar mais de 2 kg. Tem cor preta com uma faixa branca nas asas. Existem relatos de colonizadores portugueses que os patos do mato eram criados pelos índios para alimentação. No século XVI, patos do mato foram levados para a Europa e mantidos como animais domésticos. Essa domesticação resultou em patos com cores diferentes e uma seleção feita pelos homens ao longo do tempo deu origem à forma doméstica dos patos que estão espalhados pelo mundo todo. Essa espécie de pato é utilizada no preparo do tradicional pato no tucupi, prato típico da região norte do Brasil. Chinchila O primeiro registro que se tem notícia sobre as chinchilas é do século XVI, quando o padre espanhol descreveu essa espécie no seu livro sobre animais da Cordilheira dos Andes. Na natureza, ela vive nos Andes em regiões entre 3 mil a 5 mil metros de altitude. Nesses locais, o clima é severo. Durante o dia faz bastante calor e a noite esfria muito. Para se esconder, as chinchilas cavam tocas ou se abrigam entre as rochas. Sua pelagem é bem densa e macia. Como comparação, ela é 30 vezes mais suave que o cabelo humano. Seus pelos são bastante densos, com cerca de 20 mil fios por centímetro quadrado. Uma curiosidade bem legal é que eles ficam tão juntos que impedem que as chinchilas tenham pulgas, já que elas não conseguiriam sobreviver nos pelos desses animais. Foram domesticadas para a retirada de sua pelagem, usada na confecção de casacos. São animais domésticos comuns em muitos países, mas raros em estado selvagem na natureza, onde podem ser vistas somente nas montanhas das Cordilheiras dos Andes do Chile. E é isso aí, meus queridos amigos. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre os animais domésticos da América do Sul. E se você gostou, deixe seu like, seus comentários, se inscreva no canal, ative o sininho, se inscreva também como membro do nosso canal Animal TV e fique de olho, porque todas as semanas eu vou trazer muitas curiosidades sobre a natureza para você. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus